Eu repito 20 vezes, 7 delas no gol. Então o que mostra é que o time criou, apesar de todos os problemas, se dedicou, sabe só aquela fase que não adianta. O outro time finalizou duas vezes. E fez um gol, mas um gol na boa parada. Vamos ver estatística na terra. Pô, o Celso não quer estatística? O Mocelli, que saiu do banco no intervalo, acabou se tornando o salvador da noite corintiana. Primeiro ele acertou o atraso. Nos acréscimos, pelo alto, garantiu o empate e o alívio para o time que ainda tenta se encontrar. O Janderson também deixou o dele, que seria o da virada, mas a arbitragem marcou o impedimento de Gil na jogada. Tumulto no fim do jogo e um a um, placar final. A gente já passou por fases de reestruturação anteriormente, que demoraram a dar certo, que encaixaram depois de certo tempo. Então eu entendo que é um processo natural de cobrança, de oscilação. Mas a cada jogo que passa, a gente está mais próximo de vencer, porque acaba jogando mais que o adversário. Que preocupa, até porque é uma questão que a gente precisa buscar pontos para classificar. E aí nesse processo que eu já citei para vocês, a gente não pode também ficar a todo instante especificamente pensando só nas chances criadas, nas finalizações. Nós temos que mudar essa fase e vencer.